E chegou o momento de abrir a cápsula, ele clicou e esse foi o sticker que acabou dropando. O streamer de CS OnePixel acaba de fazer uma abertura de caixas que nunca vai ser esquecida e ficou na história do CS. Ele recebeu como presente de um fã na última semana 130 mil dólares em itens de CS, mais especificamente caixas, cápsulas e pacotes da Cable Stone. E ele tinha prometido abrir todas essas cápsulas e caixas em live pra tentar dropar os itens mais caros do CS. Entre os itens que ele tinha prometido abrir, estavam duas cápsulas de Katowice 2014 e é nelas que vem o Titan holográfico, a Bapara holográfica, os adesivos mais caros do CS. Ele também recebeu pra abrir 40 pacotes da Cable Stone que podem dropar Dragon Lore e Souvenir, que hoje é uma das skins mais caras do CS, podendo passar de 200 mil dólares com um float bom. E entre as caixas que ele ia abrir, tinha 89 caixas Bravo e ele também recebeu pra abrir 78 weapon cases, a caixa da AK Case Hardenet, onde ele poderia ter uma chance minúscula de dropar uma AK Case Hardenet 661. E aí E aí E bem galera, eu sempre digo que é um risco muito alto abrir caixas da Valve, abrir capsas também parece ser muito arriscado e muito difícil de dar certo. Mas o fato é que aconteceu essa abertura de 130 mil dólares em capsulas, caixas e pacotes. Então vamos analisar exatamente o que foi dropado durante essa live de aberturas, pra depois a gente comparar o preço dos itens que caíram com o valor inicial, que era 130 mil dólares. As caixas Bravos são a segunda caixa mais cara do CS, não levando em consideração o pacote souvenir e capsulas. E ele poderia ter dropado algo decente como uma Akafari Serpent, mas depois de abrir dezenas e dezenas da Bravo Case, essa parte da Livestream foi um fracasso. Passando pras caixas de arma do CSGO, essa era uma caixa onde poderia vir uma K661. E depois de abrir algumas caixas, ele dropou a primeira Akkaze Hardened, mas que não tinha um pattern muito bom, não tinha uma quantidade de azul interessante e obviamente não era a 661. Uma segunda Akkaze Hardened foi dropada, dessa vez pior do que a primeira, mas a busca dele por uma Akkaze Hardened 661 continuou. E ele fala durante a stream algumas vezes que ele estava tentando pegar uma Akk nunca dropada antes, que seria a 661, Statue Track, Factor New, que poderia valer 1 milhão de dólares. E depois de mais algumas caixas, ele dropou uma terceira Akkaze Hardened, dessa vez ela veio o Statue Track, mas nada de 661. Até esse ponto tudo tinha dado errado, ele tinha um prejuízo muito alto e começou a abrir os pacotes de souvenir da Cable Stone. Aqui a esperança já começou a diminuir, porque todos sabem como é difícil conseguir uma Dragon Lore souvenir e há muito tempo que ninguém dropa uma nova. Eu não vou nem fazer me sério, esses 40 pacotes passaram muito rápido e ele literalmente só pegou skins porcaria. E chegado para um momento tão aguardado, depois de tudo dar errado, no momento que seria o ápice da live stream, já tinha mais de 230 mil pessoas conectadas simultaneamente. O Unipixel partiu para a abertura das duas cápsulas que ele tinha do campeonato Katowice 2014, uma cápsula de cada, uma Legends e uma Challengers, onde ele poderia pegar, na melhor das hipóteses, o melhor cenário possível, um Titan holográfico e um iBuyPower holográfico. Nesse streamer no passado já tinha tentado a sorte, abrindo uma cápsula de Katowice 2014, porém ele dropou o pior sticker possível. E lá estava ele de novo, começando pela cápsula, que o melhor sticker poderia ser o iBuyPower holográfico. Galera, só para vocês entenderem a proporção que o preço dessas cápsulas tomou hoje em dia, é absurdo. Uma cápsula dessa chega a ser comercializada hoje a 18 mil dólares. E até o momento das cápsulas, ele já tinha gastado quase 100 mil dólares abrindo caixas e pacotes cobblestone, e o prejuízo dele estava enorme. A única salvação seria dropar um sticker holográfico dentro dessas cápsulas. E agora eu vou deixar vocês com o momento da primeira abertura. E o sticker dropado foi o Reason Papel de Katowice 2014. Horrível. Resultado horrível mesmo. Ele dropou um sticker de 3 mil dólares na cápsula, e ele teve um prejuízo muito grande nessa primeira. Mas a reação dele foi praticamente nula, e ele simplesmente continuou para a próxima cápsula que ele tinha. Mais uma cápsula de 17 a 18 mil dólares. Só que nessa daqui, poderia vir o sticker mais caro do CS, que no momento tem um valor de mercado de 70 mil dólares. Essa era a última esperança dele para não terminar essa abertura de caixas totalmente no zero. Depois de conversar um pouco com o chat e pedir para o Gaben, ele tomou coragem de abrir o último item que ele tinha. E um dos itens mais desejados por colecionadores desse nicho de Katowice 2014, que é exatamente a cápsula Legends desse campeonato, a cápsula que dropa o Titan, o sticker mais caro do game. Nesse momento já não tinha mais volta, ele ligou as músicas dele, e vamos acompanhar aqui a última cápsula. Esse momento vai ficar para a história, foi um momento épico. Tinham 230 mil pessoas acompanhando a live no momento da abertura. Era tudo ou nada, ele podia fazer história ou deletar mais de 100 mil dólares em cápsulas e caixas do CS. E chegou o momento de abrir a cápsula, ele clicou e esse foi o sticker que acabou dropando. Literalmente o adesivo mais barato possível da cápsula, que custa cerca de 400 dólares, totalizando no final um prejuízo de mais de 120 mil dólares na abertura no total. Eu nunca tinha visto isso antes, ficou para a história. Hoje ele literalmente perdeu mais de 90% do valor dos itens em questão de horas. E serve de ensinamento o que aconteceu nessa live stream, mais de 600 mil reais deletados. A única palavra que eu tenho para dizer é azar, simplesmente muito azar.